Oi Raquel, boa noite a todos. Começa agora a última edição do CNN Mercado. No Brasil, por causa do carnaval, a B3, Bolsa de São Paulo, esteve fechada hoje e seguirá assim amanhã. Com os mercados dos Estados Unidos também fechados por causa do feriado do dia do presidente, as bolsas na Europa tiveram uma segunda-feira sem muita força e com menor volume de negócios. Os mercados operaram ainda com dúvidas sobre o ritmo de aperto monetário dos Estados Unidos, de olho na divulgação da ata da reunião do Federal Reserve na quarta-feira. Nos últimos dias, alguns grandes bancos começaram a revisar para cima as previsões para o patamar do juro norte-americano. Investidores também seguem atentos aos sinais de piora das relações entre os governos dos Estados Unidos e da China, em meio à guerra na Ucrânia. Outro ponto de atenção são os exercícios militares realizados pela Coreia do Norte, recado direto ao governo norte-americano e seus aliados. Na Alemanha, o Banco Central Alemão divulgou algumas previsões mais otimistas para a economia do país no curto prazo e avalia que a inflação já atingiu o pico, ou seja, para os alemães, o pior já passou. A capital da China anunciou que vai dar um subsídio mensal de 6 dólares para residentes de baixa renda. A notícia está aqui no site da CNN Brasil. A medida gerou uma série de críticas na internet por causa do valor que é considerado baixo. O anúncio do governo de Pequim vem em meio ao aumento da inflação de alimentos no território chinês. A China abandonou, no fim do ano passado, a estratégia de Covid-0 e afrouxou a política monetária para incentivar a recuperação econômica. A partir desse mês, mais de 300 mil pessoas de baixa renda vão receber o benefício mensalmente. Ainda não há informações sobre por quanto tempo o subsídio vai durar. Em 20 anos, o PIB agrícola do Brasil saltou em números deflacionados de US$ 122 bilhões para US$ 500 bilhões. O equivalente ao produto interno da Argentina, por exemplo. O salto foi registrado entre 2002 e 2022. De acordo com especialistas, esse crescimento se deve ao investimento em pesquisas e nas políticas públicas para o campo. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil deve romper, nesse ano, a barreira das 300 milhões de toneladas de grãos e se firmar como o terceiro maior produtor de cereais, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O CNN Mercado volta amanhã, às 9h25 da manhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho